Eita que bichinha mais safata Não sei o que fazer com essa danada E quando ela chegar no meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safata Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chegar no meu quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal E coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia Quero ela outra vez E coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quintal da minha casa A mereréca da vizinha Tá sentada na minha vara A mereréca da vizinha Tá sentada no meu pé A mereréca da vizinha Tá sentada no meu pé E vamos assim A mereréca da vizinha Tá sentada no meu colo Aô, mulherada, senhora Uh, a perereca da vizinha foi embora Uh, a perereca da vizinha foi embora Uh, a perereca da vizinha foi embora Aô, outra Que perereca é essa, meu filho? Ha, ha Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia Ela outra vez, assim, ó Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero ficar com ela No quintal da minha casa Uh, assim, ó And a perereca da vizinha tá sentada na minha vara And a perereca da vizinha tá sentada na minha vara And a perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá nadando no meu rir A perereca da vizinha tá nadando no meu rir A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha tá sentada no meu colo Vamos assim, ó! A perereca da vizinha foi embora A perereca da vizinha mora perto do sul A perereca da vizinha É paredão no forró Olha o piseiro do salão Bora, bora! Arrotem! Ei menina, você mesmo, presta atenção Vem comigo assim, ó! Uh! Eu te falei que minha pecado é muito boa Um paredão, uma pecado é bem melhor A menininha vai dançando de montão É só no rebolado, vai descendo até o chão A menininha vai dançando de montão É só no rebolado, vai descendo até o chão E a bacharata não dá mole não Pegando um beijinho, arrasta a nega pro salão E a bacharata não dá mole não Pegando um beijinho, e a galera assim, ó! E mexe pra lá, e mexe pra cá É só no sapatinho, quero ver você dançar E mexe pra cá, e mexe pra lá É só no sapatinho, até o dia, carinha E mexe pra lá, e mexe pra cá É só no sapatinho, quero ver você dançar E mexe pra lá, e mexe pra cá É só no sapatinho, até o dia, vambó! Uh! Que solinho é esse, meu filho? Põe na cara de felicidade desse tecladista tocando essa música Eu te falei que minha pegada é muito boa Com o paredão, uma pegada é bem melhor A menininha vai dançando de montão É só no sapatinho, vai descendo até o chão A menininha vai descendo de montão É só no sapatinho, vai descendo até o chão E a bacharata não dá mole não Pegando um beijinho, arrasta a nega pro salão A bacharata não dá mole não Pegando um beijinho, arrasta a nega, assim ó! E mexe pra lá, e mexe pra cá É só no sapatinho, quero ver você dançar E mexe pra lá, e mexe pra cá É só no sapatinho, quero ver você E mexe pra lá, ó, pra cá É só no sapatinho, ao vivo Mexe pra lá, e mexe pra cá É só no sapatinho, até o dia clarear Uh! Oh, creme! É paredão do forró! Tchou! Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome novinho, uma lampada de forró e tome, 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 tome Tome novinho, zona foca Aqui não tem sofrência, aqui é animação As vozes levantar a toeira no chão Aqui não tem sofrência, aqui é animação As vozes levantar e a gatinha já Tome, 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 tome novinho, uma lampada de forró e tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome na pinha, sai na parede da Zaza É a paretão do forró É a cabeça de mais balançar, meu filho Aó menino, aloprando, pede um mixador pra colocar mais um efeito na minha voz aí Que o povo dançar comigo assim, ó Vem na palada hoje tem o paredão E a galera vem curtir de montão E solta o som de itei e bota pra adorar Os mano e as mina vão dançando sem parar E na palada hoje tem o paredão E a galera vem curtir de montão E solta o som de itei e bota pra adorar Os mano e as mina vão dançando sem parar É na cidade grande, na periferia Essa batida bate, bate, contagia E rola na favela, rola na quebrada E em todas as trinta essa batida é aceitada Se você quer curtir o porró do pão Rola em nós e vem curtir o nosso som E na balada hoje tem o paredão E a galera vem curtir de montão E solta o som de itei e bota pra adorar Os mano e as mina vão dançando sem parar E na balada hoje tem o paredão E a galera, alô frango Ô menino, você traz um CD pra me jogar pro povo aqui Porque o povo caiu no porró E na balada hoje tem o paredão E a galera vem curtir de montão E solta o som de itei e bota pra adorar Os mano e as mina vão dançando sem parar E na balada hoje tem o paredão E a galera vem curtir de montão E solta o som de itei e bota pra adorar Os mano e as mina vão dançando sem parar E na cidade grande, na periferia Essa balada bate, bate, contagia E rola na favela, rola na quebrada Em todas as trilhas essa batida é aceitada Se você quer curtir o porró do bom Rola em nós e vem curtir o nosso som Se você quer curtir o porró do bom Rola em nós e vem curtir o nosso som E na balada hoje tem o paredão E a galera vem curtir de montão E solta o som de itei e bota pra adorar Os mano e as mina vão dançando sem parar E na balada hoje tem o paredão E a galera vem curtir de montão E solta o som de itei e bota pra adorar Os mano e as mina vão dançando sem parar Oh menino Segura o pó Vem, vem As canelas chegam a costa pra dançar meu filho Vem, vem Hoje tem forró, hoje tem piseiro Hoje a latação é de quem chega primeiro Chega tarde, mas é do lado de fora Vem, vem pra piseiro bom e não tem dia, não tem hora Dessa piseiro no poteco da esquina No estacionamento, vou na casa das primas Tô balneado numa balada boa Dessa casquira e quietos, tem dadinho na patroa Dessa piseiro no posto de gasolina Eu numa festinha, num banho de piscina Tem piseiro na roça, piseiro na cidade O cara é bom, nós é piseiro de verdade Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom Suinha no bração Só quem anima, festa ou se parar é confusão Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom Suinha no bração Só quem anima, festa ou se parar é confusão Hoje tem porró Hoje tem piseiro Hoje a natação é de quem chega primeiro Quem chega tarde, dança pro lado de fora Fica piseiro bom e não tem dia, não tem hora Dessa piseiro no poteco da esquina No estacionamento, vou na casa das primas Tô balneado numa balada boa Dança com as piriguetes, crudadinho na patroa Dança piseiro, um pouco de gasolina Eu numa festinha, num banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade O outro lugar é bom, nós é piseiro de verdade Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom Suinha no bração Só quem anima, festa ou se parar Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom Suinha no bração Só quem anima, festa ou se parar É confusão Oh menino E a quadra ergueu de jeito já viu Já não tá cabendo mais ninguém Tchau brigado Deparedão O frango Traz o CD meu filho Esse é meu amigo Ismael Tá tocando todinha na rádio Santa Rita Vambora E o porrão embalou meu porrão, meu filho Olha assim, olha ela chegando Alô pirigate Alô pirigate Alô pirigate Yes Isso é mano Eu tô na balada Tomando whisky Com a mulherada Carro de som Pega em portada Fica pneu E rebaixado Olha que hoje Fui vendedor Hoje eu sou o patrão As pirigate se endorna Quando escuta o meu som Passa a mão no cabelo Ajeita o seu dia e rebola Eu fico doido Tarado Já tô preparado As pirigate se endorna Quando fica do meu lado Você tem competição Do som E vambora Vem Ei, 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 ei Alô pirigate Ei, ei, ei Alô pirigate Ei, 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 ei Alô pirigate Ei, ei, ei Alô pirigate Alô pirigate Alô, menino Chama ela pra dançar Chama Chama pra dançar Ei, pirigate, aí Show Repareidão do forró Jovem Produções Vem Fim de semana Eu tô na balada Tomando uísque com a mulherada Carro de som Peguei portada Peguei pneu E rebaixada Olha que eu já fui vendendo Hoje eu sou o patrão As pirigate se endorna Quando escuta o meu som Passa a mão no cabelo A gente sentia em rebola Eu fico doido Darado Já tô preparado As pirigate se endorna Quando fica do meu lado Cê tem competição de som Vambora Eu quero ouvir Ei, 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 ei Alô pirigate Alô pirigate Ei, 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 ei Alô pirigate Alô pirigate Hoje uma vez assim Ei, ei, ei Só as piriguetes cantando comigo assim Alô pirigate Alô pirigate É cabeça de uma balançando o vídeo Tchô É paredão do forró Epa forrózão Vambora Vem, vem, vem A gente um Cresceu Na mesma rua Como se fosse o céu e a lua E pedindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada É uma joia cobiçada É o mais lindo que os troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu ouvi desabrochar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Eu compro o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho E o tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Queria dizer que estava apaixonado E recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler E no cantinho Raviscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Alô, garçom Essa é pra matar o cara do coração Traz aquela pinga pra mim, meu filho Segura o pé Banda comigo assim Eu vou aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Eu compro o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho E o tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Queria dizer que estava apaixonado E recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler E no cantinho Raviscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você E o tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Queria dizer que estava apaixonado E recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler E no cantinho E no cantinho Raviscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Aô, moçada Vamos achar Show! É o paredão do porra Eu tô chegando aqui na área E o bicho vai pegar Volta o paredão Bota o porco pra dançar Quem pega uma gatinha E fala logo pra cacera Volta o paredão Uma pressão porrazeira Quem pega uma morena E chama ela pro salão Volta o paredão Olha o piseiro do povão Quem pega uma morena E chama ela pro salão Volta o paredão Olha o piseiro do povão Quem traz uma lourinha Uma lourinha geladinha Essa menina hoje Vai cair na minha Quem traz uma lourinha Uma lourinha geladinha Essa menina hoje Vai cair na minha É chique-tac 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 Olha o piseiro Lá no meio do salão Ô chiquitac, 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 chiquitac Pora do paredão, balança a multidão Ô chiquitac, chiquitac, chiquitac Ale o piseiro lá no meio do salão Ô chiquitac, chiquitac, chiquitac Pora do paredão que balança É chiquitac, 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 chiquitac Ó l'. E o porró e meu完ão Eu tô chegando aqui na área E o bicho vai pegar Corro do paredão, bota o povo pra dançar E pegue uma gatinha e faça outra vacaceira Corro do paredão, uma pressão por roseira E pegue uma morena e chama ela pro salão Corro do paredão, olha o piseiro do poupão E pegue uma morena e chama ela pro salão Corro do paredão, olha o piseiro do poupão E traze uma lourinha, uma lourinha geladinha Essa menina hoje vai cair na minha E traze uma lourinha, uma lourinha geladinha Essa menina hoje vai cair na minha É chique-tac, 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 chique-tac Vai o piseiro lá no meio do salão É chique-tac, 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 chique-tac Corro do paredão, que balança assim É chique-tac, 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 chique-tac Vai o piseiro lá no meio do salão É chique-tac, 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 chique-tac Corro do paredão, que balança no titã Porra do paredão que balança a multidão Segura o pó Reparedão do forró E assim, ó E o trem gostoso vai ficar agarradinho É só no escurinho, é só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço coladinho É só no miudinho, é só no miudinho O trem gostoso vai ficar agarradinho É só no escurinho, é só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço coladinho É só no miudinho, é só no miudinho Quem vai pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro, pensa no bicho enrolado Rego no seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapa na bundinha, vou de frente, vou de costa Quem vai pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro, pensa no bicho enrolado Rego no seu cabelo, faço o que você gosta Eu tapa na bundinha, vou de frente, vou de costa O trem gostoso vai ficar agarradinho É só no escurinho, é só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço coladinho É só no miudinho, é só no miudinho O trem gostoso vai ficar agarradinho É só no escurinho, é só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço coladinho É só no miudinho, é só no miudinho Para! Chote, opções! Fala, maninha! Segura o para! Para, para! Oh! É cabeça de mais balanças O trem gostoso vai ficar agarradinho É só no escurinho, é só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço coladinho É só no miudinho, é só no miudinho O trem gostoso vai ficar agarradinho É só no escurinho, é só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço coladinho É só no miudinho, é só no miudinho E vai pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro pensando no bicho enrolado Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente, vou de costa E vai pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro pensando no bicho enrolado Eu pego no seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente E é dançar agarradinho, é só no escurinho, é só no escurinho Eu passo bem gostoso, eu passo do ladinho É só no miudinho, é só no miudinho O trem gostoso vai ficar agarradinho É só no escurinho, ô menino É cabeça demais balançando o salão, viu? É só no miudinho, é só no miudinho Alô, menino! Ei, menino! E o forró é babou! Vamos lá! Alô, moçada! Reparei não pra vocês assim, ó Já são 50 casais se agarrando ali no salão, olha Vai, vem, vem! Eu vou mostrar pra vocês, vou ensinar como é que faz Vai remexendo a cinturinha, você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito fogosa e todos que já foram não me satisfaz Mas eu vou te pegar daquele jeito, esse é meu defeito, eu vou te provar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sem namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar E hoje o seu fogo eu vou apagar E vem em mim que eu pago o seu fogo E vem em mim que eu pago o seu fogo E a cabeça é demais balançando, meu filho Segura o fogo E vem! Oh, oh! Eu vou mostrar pra vocês, vou ensinar como é que faz Vai remexendo a cinturinha, você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito fogosa e todos que já foram não me satisfaz Mas eu vou te pegar daquele jeito, esse é meu defeito, eu vou te provar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sem namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar E hoje o seu fogo eu vou apagar E vem em mim que eu pago o seu fogo E vem em mim que eu pago o seu fogo E vem em mim que eu pago o seu fogo Ela é muito focosa toda hora que é de novo E vem em mim que eu pago o seu fogo E vem em mim que eu pago o seu fogo E vem em mim que eu pago o seu fogo Ela é muito charmosa toda hora E vem em mim que eu pago o seu fogo E vem em mim que eu pago o seu fogo E vem em mim que eu pago o seu fogo E vem em mim que eu pago o seu fogo E vem em mim que eu pago o seu fogo E vem em mim que eu pago o seu fogo E vem em mim que eu pago o seu fogo E vem em mim que eu pago o seu fogo E o povo embalando porra legal, viu Show E bora bebê, bora dançar A noite inteira até o dia clarear E bora bebê, bora dançar Que esse forró não tem ó E o sanfoneiro puxa o pole no salão Esse forró não pode parar mais não Venha pra cá, o forró tá ficando bom Todo mundo vai dançando no embalo do meu zão Eu sanfoneiro puxa o pole no salão Esse forró não pode parar mais não Venha pra cá, o forró tá ficando bom Todo mundo vai dançando E bora bebê, bora dançar A noite inteira até o dia clarear E bora bebê, bora dançar Que esse forró não tem ó E bora bebê, bora dançar A noite inteira até o dia clarear E bora bebê, bora dançar Que esse forró não tem hora pra acabar E o sanfoneiro puxa o pole no salão Esse forró não pode parar mais não Venha pra cá, o forró tá ficando bom Todo mundo vai dançar Todo mundo vai dançando no embalo do meu zão Eu sanfoneiro puxa o pole no salão Esse forró não pode parar mais não Venha pra cá, o forró tá ficando bom Todo mundo vai dançando no embalo E bora bebê, bora dançar A noite inteira até o dia clarear E bora bebê, bora dançar Que esse forró não tem ó E bora bebê, bora dançar A noite inteira até o dia clarear E bora bebê, bora bebê, bora dançar A noite inteira até o dia clarear Aô moçada, eu quero ver a galera assim ó E o povo caiu no forró Pega meu violão, eu copo uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem, me via esbejando por dentro do carro Eu sei porque me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei porra e porra e porra e porra Mais uma vez o meu coração me perdeu E a culpa é sua, eu tô aqui jogado no meio da rua Tu me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão docente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Quando eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o passado pra você Pega meu violão, eu copo uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem, me via esbejando por dentro do carro Não sei porque me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei porra e porra e porra e porra e porra e porra Mais uma vez o meu coração me perdeu E a culpa é sua, eu tô aqui jogado no meio da rua E deixa que só tendo eu não quero ajuda Eu fui tão docente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Quando eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o passado pra você É paredão do forró Eita porrazão É paredão do forró E estou sofrendo por não ter o verdadeiro amor Eu vivo jogado nos cantos, feito cachorro sem lugar algum Eu vivo sofrendo por ela que foi embora e não pensou em mim E a solidão me machuca, me aperta, cutuca e me faz tão ruim E a solidão me machuca, me aperta, cutuca e me faz tão ruim E cadê você? E não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão E só o tempo vai apagar E cadê você? E não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão E só o tempo vai apagar Bate bati, 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 boom, acalera o meu coração Essa ela é do meu coração Estou sofrendo por não ter um verdadeiro amor Eu vivo jogado nos campos, feito cachorro sem lugar algum Eu vivo sofrendo por ela que foi fora e não pensou em mim É a solidão, me machuca, me aperta, tudo que me faz tão ruim É a solidão, me machuca, me aperta, tudo que me faz tão ruim E cadê você? E não liga pra minha paixão Saiu de mim, me deixou na mão E só o tempo vai apagar E cadê você? E não liga pra nossa paixão Saiu de mim, me deixou na mão E só o tempo vai apagar E bate bumbum, e acelera o meu coração Quando eu te ver bate, bate bumbum E acelera o meu coração Bate bumbum, e acelera o meu coração Quando eu te ver bate, bate bumbum E acelera o meu coração É paretão no forró Show! Oh, trem! Valeu! E quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Eu chamo de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Eu chamo de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão E dá-se uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco, o caçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E só o meu sapa quente, o paredão que nos adora E dá-se uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco, o caçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E só o meu sapa quente, o paredão que nos adora Eita, que lapada de forró Esses moleques fazem o chão, levanta pó Eita, pensei numa bagaceira Os mano e as minas vão dançando a noite inteira Eita, que lapada de forró Esses moleques fazem o chão, levanta pó Eita, beijinho numa bagaceira Os mano e as minas vão dançando a noite inteira E quando eu chego no porró A mulherada cola em minha Me chama de delícia, de gostoso sapadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão E quando eu chego no porró A mulherada cola em minha Me chama de delícia, de gostoso sapadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão E dá-se uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco, o caçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solta o sapatinho, o paredão que nos adora E dá-se uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco, o caçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora E solta o sapatinho, o paredão assim Eita, que lapada de forró Esses moleque que vamo no chão, levanta a porta Eita, beijinho numa bagaceira Os mano e as mina E a quatro já notou, viu? É que lapada de forró Ó menino, vem tá bonito demais Eita, que zinho numa bagaceira Os mano e as mina vão dançando a noite inteira Ah menino, é forró até umas horas, meu filho Uma Tchou Forró É paredão Tchou Alô, boteco Alô, Vitamina Alô, Vitamina E busquei o brilho do seu olhar Mas não encontrei Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei E sozinho fiquei E sozinho fiquei Só quem tá feliz, solta a voz comigo Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda Com quem está Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará É a rara E toda noite saio à procura Pra te encontrar Ó menino Vem Avanço vermelho do trânsito Verde é o seu olhar E onde ela anda E onde andará E onde andará E onde andará E verá onde ela anda, me conquistar Ninguém besará, ninguém besará Jora não meu filho E essa é pra se amadronar O mar Aô, muteco! Ei, mulher! Antes de você me aceitar Você já sabe, né? Vem comigo assim, ó! Só nas mulheres, ó! Ser feliz pra mim não custa caro Sem você tá do lado eu me sinto além Você sempre me enganha na manha Que mistério você tem? Eu arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Daí eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil É que eu te amo e eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo e eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto também Você sempre me enganha na manha Que mistério você tem? Eu arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Daí eu fugir com você Mudei meus status Já tô namorando Antes de você me aceitar É que eu assumi pro Brasil Yeah! Yeah! Porque eu te amo e eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo e eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que é se amar? O que eu te amo e eu não sei Yeah! Cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo e eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Olha essa história, meu filho, olha, presta atenção Amor, você não sabe o que aconteceu comigo Estar sozinho na cidade é um perigo Nem sei por onde eu começo a te contar E a sexta-feira sei da parte O caminho pra casa tava quase na metade Cadê de mim, meu amor, eu sofri demais Fui sequestrado pelos quatro maginais Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro na agonia Na porta do cativeiro tava escrito cabané Acho que isso explica esse perfume de mulher Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro na agonia Na porta do cativeiro tava escrito cabané Acho que isso explica esse perfume de mulher Alô, menino! É difícil de acreditar, mas... Fazer o quê, né, meu filho? Esse é o Falei do Upo Rocha! Olha como seu somboneiro tá feliz, hein? Olha a cara de felicidade ter somboneiro, meu filho Segura! Vambora! Vambora! Amor, você não sabe o que aconteceu comigo Estar sozinho na cidade é um perigo Nem sei por onde eu começo a te contar Na sexta-feira seis da tarde O caminho pra casa tava quase na metade Cadê de mim, meu amor, eu sofri demais Fui sequestrado pelos quatro maginais Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro na agonia Na porta do cativeiro tava escrito cabané Acho que isso explica esse perfume de mulher Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro na agonia Na porta do cativeiro tava escrito cabané Acho que isso explica esse perfume, é assim ó Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro na agonia Na ponta do cativeiro tava escrito cabaré A juquinha se explica esse perfume de mulher Se inscreva no canal e ative o sininho O bosta da sacanagem Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho